Música Olá, olá! Olá, você que está acompanhando a programação da TV Alese pela TV ou pela internet. O programa Elas no Comando está no ar. Lembrando, Elas no Comando de suas próprias vidas. Ela é uma das três primeiras mulheres eleitas no Brasil. Sua bandeira política era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. Estamos falando de Antonieta de Barros, a primeira parlamentar negra do Brasil que criou o Dia do Professor. Que tal conhecer a fundo esta mulher que este ano completa 120 anos de seu nascimento? Eu converso hoje com a professora militante negra, memorialista e autora do livro que conta fatos inéditos da vida de Antonieta. Seja muito bem-vinda ao programa Elas no Comando, Jeruzi e Romão. Obrigada, boa tarde. Obrigada à TV da Assembleia do Sergipe pelo convite. Muito obrigada a você por estar aqui, pela sua disponibilidade, por trazer aí essa história para a gente, né? De uma mulher que é referência em várias áreas, na área política, na área de ativismo. Mas eu queria começar, Jeruzi, sabendo um pouquinho de você, da sua trajetória, que chega a fazer você escrever um livro sobre Antonieta de Barros. Bom, brevemente, né? Assim, eu tenho uma família constituída por um pai professor, desculpa, um pai militar e uma mãe professora, e uma professora negra, uma mulher negra. E eu tenho uma irmã chamada Antonieta. Na minha casa, nós somos todos com a letra J, Jeruzi, Janete, Jussara, Jorge, Jussi, Amar. E uma irmã, que quebrou essa regra, cujo nome é homenagem à professora Antonieta de Barros. Então, eu costumo dizer que desde sempre eu soube dela, ela foi uma inspiração para minha mãe professora, para minha tia professora, e para as mulheres negras professoras, as quais eu conheci da geração da minha mãe anterior a ela. E, desde então, Antonieta está no meu percurso. Também sou professora, pedagoga, estudei no mesmo prédio, mesmo edifício, em que Antonieta de Barros foi professora e diretora na Faculdade de Educação. Sou militante do movimento negro e escrevo. Escrevo sobre a história dos negros em Santa Catarina, e assumi esse projeto nos últimos três anos, que foi fazer a memória da Antonieta na perspectiva de uma mulher negra também professora. Olha, você começou a falar da sua história e da história da sua família, e eu fiquei pensando, poxa, você começou, eu falei, que coincidência, mas aí são muitas coincidências, né, ao longo da trajetória sua e da sua família. Que interessante isso, principalmente aí, essa homenagem à Antonieta através do nome da sua irmã, né? Sim, eu dedico o livro à minha irmã falecida, chamada Antonieta Regina Romão. Maravilha. Eu acho que, bom, agora os telespectadores já conhecem um pouquinho, né, um pouquinho da sua história. Vamos começar a falar mais especificamente de Antonieta. Agora, para isso, eu queria mostrar cenas de um documentário que se chama também Antonieta, feito por Flávia Persson, que também é daí de Santa Catarina, o documentário é de 2015. Vamos ver só um trechinho dele, que aí a gente apresenta também um pouco de Antonieta, e depois traz aqui os seus relatos e um pouquinho do seu livro, né? Vamos ver, solta aí para a gente acompanhar. Música O ano é 1922. Na ainda nada modernista ilha de Santa Catarina, Antonieta de Barros inicia sua trajetória no magistério. Um dos poucos trabalhos aceitos socialmente para as mulheres, um sonho de ascensão às nada bastadas. Para Antonieta, missão máxima de entusiasmo, de ação, de vida. Música Ela alfabetiza adultos, forma gerações. Não deixa que raça, cor ou fortuna sejam traços de distinção. Leciona português nas escolas mais importantes da cidade. Música Presencia a mudança gradativa da educação até se tornar uma de suas protagonistas. Música Durante 30 anos de dedicação ao ensino, sua fama de professor austera impõe respeito até entre as famílias mais tradicionais da ilha. Música Seu curso primário é disputado entre a elite. Música É uma das fundadoras da Liga do Magistério. Entidade que luta pelo direito das mulheres, em especial as professoras, proibidas de contratar casamento. Segundo a lei, a professora, casada e mãe, poderia levar as crianças a indagações indevidas sobre sua sexualidade e vida afetiva. Música A cultura também é prejudicada pelo pensamento retrógrado. Enquanto o resto do país avança em relação às vanguardas culturais, Santa Catarina continua apegada às tradições defendidas e perpetuadas pela geração da academia. Música Recusados pela academia por serem negros, vários escritores se organizam em uma nova instituição literária, o Centro Catarinense de Letras. Entre eles, a professora e mais nova cronista, Antonieta de Barros. Olha que interessante, né? Esse trechinho aí do documentário que traz um pouco da trajetória inicial de Antonieta, né? Vamos falar um pouquinho dessa parte da escrita dela, para logo depois a gente chegar na parte de parlamentar, que foi aqui o nosso chamado, né? A primeira mulher negra parlamentar, que criou, oficializou aí o dia do professor. Mas vamos pensar aí essa parte da Antonieta que escreve. Conta um pouquinho com as suas palavras agora sobre esse momento de Antonieta, por favor, Geruzi. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esse vídeo está no YouTube, né? Para quem está nos assistindo e quiser vê-lo na íntegra, é da Flávia. A Flávia é uma companheira e que escreve a contracapa do Antonieta, inclusive. Ah, bacana. É, é uma pessoa que dialogamos, nós dialogamos muito, tanto na produção do documentário dela quanto na escrita do meu. É, acho importante dizer o seguinte, Antonieta ingressa na escola normal com 18 anos de idade, né? Estamos falando de uma mulher que nasceu apenas 13 anos após a abolição da escravatura, num estado de minoria negra e que continua sendo um estado de minoria negra no Brasil, né? Um estado extremamente eurocêntrico. Ela ingressa na escola normal em 1918 e é na escola normal que ela inicia o seu movimento pela escrita. Ela organiza com as normalistas uma revista chamada Bulixosa. E é um dado bastante novo na biografia dela, porque geralmente fala-se que a Antonieta começou a escrever a partir de 1925. Não, ela já começa na escola normal, né? E na mesma escola normal, ela também é presidente da Associação das Normalistas. Ali também nós já vamos ver uma Antonieta com uma verbe organizativa, mobilizadora e política. Tem uma determinação, desculpa te interromper, tem uma determinação aí muito forte, né, Jeruzi? Sim, na juventude, né? Então, quando a gente pensa Antonieta presidindo o Grêmio das Normalistas, nós estamos falando também, talvez, a gente não achou ninguém antes dela, da primeira pessoa negra a ser dirigente estudantil em Santa Catarina. Olha quantos lugares os primeiros do pioneirismo ela ocupa, né? Sim. Assim como também na escrita. Ela ingressa na imprensa com 23 anos, escrevendo para alguns jornais. Ora ela já traz o pseudônimo Maria da Ilha e ora ela traz o Farrapo de Ideias. A junção Maria da Ilha e Farrapo de Ideias vai aparecer a partir de 1926, não é? Ela escreve contos nessa primeira fase, estilo que ela abandona depois, jamais adulta, a partir de 1929, quando ela só escreve crônicas. E ela é uma mulher que se autoimpôs uma ética para a imprensa, né? Ela diz, olha, o jornalista, ele não se arrasta, ele não enxovalha o nome dos outros. A imprensa é um órgão fundamental para o desenvolvimento da sociedade, ela deve ser um órgão que vai contribuir para a formação das pessoas. Ou seja, o curso de jornalista da UPS que entende que o manifesto da Antonieta, em torno da imprensa, talvez seja uma das cartas e princípios que deva ser instituído no curso de jornalismo. Olha só que interessante. Que bacana. Porque ela já traz muitos elementos inovadores, vanguardistas, na sua concepção sobre o que é ser da imprensa. Ela escreve até 1951, ela faleceu em 1952, não é? A gente vai vendo movimentos de maturidades e de outras linguagens a partir de 1950, quando os textos dela vão ser da ex-deputada. Ela escreve sobre educação, ela escreve sobre as mulheres, a Antonieta tem muitas crônicas em defesa do movimento feminista, a Antonieta tem muitas crônicas em defesa da escola para todos, de uma sociedade igualitária, ao mesmo tempo em que ela também entende que a sociedade para as mulheres precisa ser construída. Ela sempre se coloca na ideia de vir, não é? Não é naquele momento, mas que ela esperança, ela se envolve nesse movimento de esperançar e de contribuir para que o lugar das mulheres tenha outro significado, diferente daqueles com os quais ela ainda lidava no tempo dela. Olha, se a gente pensar aí nessa tríade da luta pela igualdade das mulheres, uma luta aí pela ascensão da população negra, que identifico aí na sua fala também, até pensando que a mãe e a avó foram escravas, e pensando também no terceiro pé aí, que seria a educação, é uma militante que abarca os direitos humanos como um todo, não é, Geruzi? Sim, ela já usa essa categoria, inclusive, a categoria direito humano aparece em um dos discursos da Antonieta no plenário da Assembleia Legislativa, quando ela defende a educação, ela diz que a educação é um direito humano, ou seja, ela é uma mulher muito rigorosa, como o vídeo já diz, não é? Com uma centralidade autoimposta no catolicismo, ela é uma mulher extremamente disciplinada, ela usava o discurso da disciplina, não a disciplina impositiva, ela dizia aos estudantes que a disciplina também tinha que conter os contextos da liberdade, né? Ela era uma mulher que tinha muito carisma para falar com os estudantes jovens, as ex-alunas dela, os ex-alunos dela, os quais eu entrevistei, eles me trouxeram muito dessa forma em que ela vai tratar com a juventude, falando sobre liberdades, direitos e sobre força e luta. A palavra luta aparece inúmeras vezes no texto da jornalista Antonieta de Barros, ela diz, só vivem os que lutam, viver é o eterno lutar, ou seja, ela não aceitava os contextos impostos, né? Ela sempre achava por meio buscar outros caminhos. Bom, jornalista, professora, parlamentar, vamos entrar aí nessa seara da política, né? Em que ela se destaca também e eu queria começar entrando na Antonieta parlamentar com um trecho aqui de um discurso de Antonieta para que você depois pudesse comentar para a gente, né? Ela diz o seguinte, educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes, é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar sem muletas e sem tropeços. É transportar as almas que o Senhor nos confiar a força insuperável da fé. Ela destacou aí, né, esse pensamento que está dentro desse discurso, eu queria que você comentasse, talvez isso seja aqui uma essência da Antonieta parlamentar, né? Sim, esse discurso da Antonieta é um discurso em que, essa crônica, desculpa, é uma crônica, é uma crônica em que ela fala sobre o papel do professor, que é muito interessante isso, né? Nós encontramos nas crônicas dela a educação em dois aspectos. O primeiro, ela é uma defensora da categoria de forma irrefutável. Assim, a história da educação em Santa Catarina, os direitos do magistério, muito se deve a Antonieta de Vargas. E ainda que ela seja uma defensora da categoria magistério, ela diz isso, inclusive, quando ela vai tomar posse, defendo as mulheres e trago a minha categoria junto comigo, ela também convoca os professores para pensarem um outro tipo de educação. Imagino que na época dela, não é uma educação muito rigorosa, com muita disciplina, é excludente. Ela faz alguns discursos como o Paraninfa dos cursos normal, tanto de um colégio particular como de um colégio público, e é possível, lendo no discurso do Paraninfa, essa ênfase que ela diz, olha, a educação não pode discriminar ninguém pela cor, pela raça, pela condição social, a educação transporta o indivíduo para as suas liberdades, para as suas construções. Então, esse discurso é aquilo que eu entendo que ela também se autoimpôs como sendo uma professora que ela foi tão reconhecida como foi e ainda é em Santa Catarina. Tanto ela, quanto a sua irmã mais nova, a professora Leonor de Barros. As duas ainda são professoras extremamente citadas no universo da educação catarinense. Geruzi, como que é essa história da criação do Dia dos Professores? Como que isso sai aí, digamos, creditado à Antonieta de Barros? Bom, a bem das verdades, Santa Catarina, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, recebe um telegrama originário de São Paulo, né, dizendo, pedindo, é, conclamando os parlamentares e a parlamentar para se pensar o dia do professor. Era um movimento que estava sendo nacionalizado, né, e passando pelas Assembleias Legislativas. O projeto já tramitava em São Paulo, bastante, tinha passado, chega em Santa Catarina, a deputada Antonieta de Barros sobe à tribuna, lê o ofício e, na continuidade, informa que ela está protocolando um projeto de lei que cria o dia e o feriado do professor em Santa Catarina. E, em menos de seis dias, o projeto tramita, aí ela pede urgência na tramitação. E aí, em menos de seis dias, o projeto tramita, é votado, o governador sanciona e cria-se, então, o dia e o feriado do professor em Santa Catarina e, no dia seguinte, em São Paulo. Se formos considerar a publicação no diário oficial, né, Então, os dois foram aprovados quase que no mesmo período, no entanto, Santa Catarina sanciona um dia antes, em São Paulo, um dia 13. Então, esse é o fato, né. É importante também contextualizar que o movimento do dia do professor é um movimento que já vinha acontecendo. O que traz de novo é que é um dia instituído a partir do Legislativo catarinense, né. Então, nós sabemos que essa data, inclusive, é uma data que a ONU institui também, não o dia, mas institui o evento, o dia do professor, não o dia de outubro, porque cada país comemora em épocas diferenciadas, mas a Antonieta é ela que vai faltar um discurso sobre a valorização do magistério para a civilização, diz ela. Que bom, que maravilha. Inclusive, essa citação final aí, que é importantíssima, e diz muito por que que ela tinha tanta convicção de que esse dia tinha que ser votado, assim, com urgência, inclusive. Antonieta de Barros, me permite? Sim. Ela foi protagonista para a reorganização da legislação sobre o concurso público em Santa Catarina, né. Ela, quando vai fundar a sua escola particular, ela diz isso, né. Fui levada a criar uma escola particular, porque não tendo o meu pistolão, eu não tinha quem me indicasse para a escola pública, porque não havia um concurso, né. Então, ela, não tendo quem a indicasse, ela tinha que sobreviver, como ela diz. Ela tinha que dar algum tipo de conforto para a minha velha mãe, aquela que investiu na educação dos filhos, ela diz. Então, ela com a irmã, as duas formadas, ela já formaria, a irmã se formaria naquele ano, fundaram o curso particular Antonieta de Barros. Então, ela vai, essa memória que ela tem formando na escola normal, ela leva para o legislativo e ela fortalece o processo de concurso para o ingresso magistério. Ela também cria, através de lei, a categoria diretor escolar, o concurso e a carreira, assim como também cria o concurso e a carreira para inspetor escolar. A fora isso, ela ainda foi a relatora na constituinte do capítulo sobre o funcionalismo público. Ela também tinha muito afeto pelo funcionalismo público e era muito reconhecida nesse âmbito. Então, aquilo que é público, ligado ao magistério, ao funcionalismo público, ela dedicou muito esforço para que fosse o mais democrático possível e mais assistível para todos e para todas. Porque ela, como uma mulher negra, filha de lavadeira, pobre, sabia que ainda se passava por uma questão de indicação política e não só, como ela disse, usando as palavras dela, não só por mérito. Sim. Me corrija se eu estiver errada. Antonieta de Barros, primeira deputada de Santa Catarina, a primeira deputada negra do Brasil, entre as três mulheres parlamentares do Brasil também, esses são alguns dos pioneirismos dela? Antonieta de Barros, ela compõe o grupo das três primeiras deputadas estaduais. Certo. Nós vamos ter uma mulher eleita prefeita no Rio Grande do Norte, em 1928, Alzira Soriano. Sim. Nós vamos ter a Carlota Pereira, deputada federal em 1933, não é? E aí, no grupo das primeiras três deputadas estaduais, eu vou ler o nome porque eu troco muito nome. Sim, vamos falar certinho, não é? Isso é. As três primeiras mulheres, Maria do Céu Fernandes, do Rio Grande do Norte, Quintina de Luiz Ribeiro, do Sergipe, e Antonieta de Barros, em Santa Catarina. Antonieta de Barros é a primeira mulher eleita na região sul do Brasil, a primeira mulher eleita em Santa Catarina e a primeira mulher negra eleita no Brasil. Ela ocupa as seguridades. Maravilha. É bom, eu te perguntei justamente para a gente deixar registrado aqui, a gente está ao vivo, mas o programa fica gravado e quem quiser depois recuperar tudo isso pelo programa, pelo seu livro, vai poder ter acesso a isso também. Agora eu queria, vamos entrelaçar de novo as histórias, porque você começou contando como que a história da sua família e a sua é entrelaçada com a de Antonieta, a gente agora conheceu um pouquinho mais sobre a história dela, mas eu queria agora adentrar um pouquinho ao livro, ao livro propriamente dito, que se chama também Antonieta de Barros e a gente sabe que você pesquisou durante muitos anos, teve a ideia de fazer um artigo sobre ela, mas depois esse artigo se transformou em 312 páginas. Conta para a gente como é que foi isso, Jeruzi. Eu escrevo pequenos textos sobre a Antonieta de Barros de longa data, porque eu sou militante do movimento negro, e Antonieta de Barros e Cruz de Souza são os maiores ícones aqui da nossa luta. E Antonieta de Barros é nome de medalha também na Câmara de Vereadores de Florianópolis e de autoria de um vereador negro, do qual eu fui chefe de gabinete. Então, nós construímos esse texto, procuramos a família, enfim, construímos um histórico. Logo mais para frente, Antonieta de Barros também torna-se nome de uma medalha na Assembleia Legislativa, o nome de um programa existente na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que eu coordenei, o programa Antonieta de Barros, instalei, coordenei, e é nome de uma organização de mulheres negras, ou seja, para além de ser nome de rua, nome de auditório, nome de uma escola, enfim, nós estamos, então, atuando pela memória, pela preservação da memória da professora Antonieta. Mas ainda era muito pouco, porque nós estamos, eu vivo, né, nascida e criada num Estado extremamente branco-ocêntrico, não é? Que trata algumas trajetórias de pessoas negras como exceção de regras, regras que ele impõe, não que, né, a gente reproduzendo as regras impostas, não é? Muito ligada a estigmas, e sobretudo muito ligada a racismo e preconceito. Eu queria que o livro da Antonieta trouxesse uma humanização da existência dela, e ligada às pertenças dela. E eu me dediquei muito nesse artigo a escrever sobre a família da Antonieta de Barros e me encantei com o que eu encontrei. Sim, sim. Primeiro, porque é a primeira publicação que está fazendo o pai biológico da Antonieta de Barros, né? Muito se diz aqui em Santa Catarina que ela poderia ser filha não reconhecida de um homem branco, de uma oligarquia, e muito se diz que o pai dela não existiu, que era uma invenção, que era um disfarce, que era uma forma de escamutear. Talvez essa realidade dela ser uma filha não reconhecida. E eu achei o pai da Antonieta de Barros, e a partir do momento que eu acho o pai da Antonieta de Barros, eu decido, então, entender a genealogia da Antonieta de Barros. E é interessante. Ela nasce numa família de pai ativista, de irmãos ativistas e de uma irmã ativista. O irmão dela, por exemplo, é cofundador de uma associação de pintores. O outro é da direção de um clube negro. O outro faz parte da primeira organização de homens negros na década de 20, criada em Florianópolis. Então, eu vou vendo que esse movimento social e político não nasceu nela a partir do momento em que ela foi indicada para ser candidata a deputada estadual. É o contrário. Ela foi indicada a ser candidata a deputada estadual porque a trajetória dela como jornalista, professora, escritora. Ela foi a primeira escritora negra de Santa Catarina com o livro dela Farrapos de Ideias, de 1927. Ela foi da Liga do Magistério Catarinense, ela foi de Centro Catarinense de Letra, ela foi do Movimento Nacional contra o Analfabetismo, ela era oradora escolhida para vários eventos no Estado de Santa Catarina. Eu quis entender sobre quem ela discursava. ela tinha, por exemplo, Anitta Garibaldi, que pelos setores conservadores de Santa Catarina era considerada uma mulher inadequada, vou usar uma palavra muito suave, para não usar o palavrão que se falava. e ela seguia muito inspirada em Anitta, ela não teve medo de seguir alguns modelos que, inclusive, para a sociedade branca, eram condenados. Então, eu queria trabalhar com essas camadas da Antonieta, e também corrigir alguns aspectos. As pessoas, muito dizem que ela criou uma escola para pobres. Não, ela tinha uma escola particular. Sim. Antonieta de Barbos e a irmã foram professoras de dois ex-governadores do Estado de Santa Catarina, não é? e de muitos outros, homens e mulheres, filhos das elites, inclusive, que disputavam vaga na escola dela. É uma escola que passa a constar como uma das mais expressivas fontes de educação catarinense. Então, ela acolhe muitos desses filhos da elite, obviamente, como ela também foi bolsista quando era na escola primária, a gente sabe que ela também procedia bolsas para aqueles que não poderiam pagar, mas que era uma escola centrada na sobrevivência dela. Sim. Eu vi uma Antonieta também muito ligada à causa social, né? Então, a escola da Antonieta de Barbos faz campanha para a seca do Nordeste, a escola da Antonieta de Barbos na década de 20, né? Em 1921, em 1924, por ali. A Antonieta de Barbos está, jovem, fazendo campanha contra o fio, nos Estados, extremamente gelados, no inverno, não é? É maravilhoso. Jeruzi. Eu acho. Eu estou... Sim, sim, sim. Ela está fazendo uma série de movimentos que eu quis fazer no livro para falar sobre antes dela ser deputada. É sobre isso que eu gostaria de dizer. Sim, sim. Não, e é maravilhoso. Eu só queria dizer que eu acho que a gente vai ter que trazer você de novo para a gente esliçar a história, principalmente a história da Antonieta parlamentar, da Antonieta deputada, dos meandros ali da política, né? Que eu acho que tem muita história para contar sobre isso. Eu gostei muito de ouvir, realmente, estou sentindo falta aqui de ouvir mais um pouquinho. Mas para isso está o livro também, né, Jeruzi? Sim, é, a Antonieta ela teve dois mandatos, não é? O primeiro eleita, que geralmente também foi uma correção que a gente precisou fazer no processo, porque fala-se muito que ela foi suplente no primeiro mandato. Não, ela não foi suplente, ela foi titular no primeiro mandato, constituinte, e no segundo mandato, sim, ela foi suplente. Infelizmente, a Assembleia Legislativa foi acometida por um incêndio em determinado momento ali nos anos 50. Nós tivemos muitas dificuldades para recuperar o percurso legislativo dela, mas conseguimos localizar os discursos de tribuna, algumas cópias dos seus projetos, não é? Algumas das suas defesas, e ela sempre foi uma parlamentar centrada na ideia dos menos favorecidos, não é? Ela vai defender que as mulheres precisam de uma faculdade, porque não existia, as mulheres não ingressavam na faculdade, que os jovens mais pobres precisavam ingressar nos colégios, até então a maioria eram particulares, que as mulheres da escola feminina, que é uma escola de corte, costura, aquela coisarada toda da época, que elas também precisavam ter um módulo, um conteúdo sobre história e cultura em geral, que ela dizia, são as mulheres que educam os homens. Então, as mulheres precisam ter conhecimento para educar os homens. Exatamente. Ela dizia isso, se os homens não compreendem as mulheres, as mulheres precisam educar melhor os homens. Então, ela era uma mulher que lia muito, lia escritores mundiais, era muito influenciada por um filósofo ítalo argentino chamado José Endinheiros, mas passou por os parâmetros, um livro de passou com vários filósofos e escritores brasileiros. É uma mulher muito erudita nesse aspecto. Olha, tudo que você diz mostra que a gente precisa ler e saber sobre Antonieta de Barros. Eu te agradeço demais por toda essa conversa, por ter trazido aí tanto conhecimento para a gente. Parabéns pelo seu livro. Obrigada. E até a próxima oportunidade. Obrigada, quem tiver interessado, vem adquirir o livro pelo site antonietadebarros.com.br. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo, Jeruzi Romão. E obrigada também a você, telespectador, que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Continue respeitando as recomendações sanitárias contra a Covid-19 e continue acompanhando a TV Alese, seguindo, interagindo nas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2, Twitter, arroba TV Alese e acesse o nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti